Gente, aqui também tem religião, né? Porque esse é o grande motivo da festa. Então, você que de repente está festejando os Santos Unidos, muita gente não sabe nem um pouquinho do que é a história de cada um desses santos, né? Então, você vindo aqui, você vai ter o recanto dos santos e aí você vai poder conhecer um pouco mais a história de cada um deles. E a Maria José vai estar aqui com toda uma estrutura para receber vocês e de repente, para que você possa tirar as suas dúvidas ou de repente até fazer, né? Ganhar um brinde, né? Ganhar um brinde, testar um pouquinho do seu conhecimento, porque com certeza é importante de que a gente festeje, mas que tem também o lado religioso e que saiba que essa festa é a festa dedicada aos Santos Unidos. Que você estava me contando que não são só três, né? Não. Os Santos Unidos são quatro. São Paulo é um dos Santos Unidos. Pouca gente sabe disso, né? Ah, então, São Paulo é um dos Santos. Santo Antônio, São João e São Pedro. E São Pedro. Gente, olha só. Então, aqui você vai conhecer um pouquinho mais da história, né? Tem uns brindes, tem umas coisas aqui. Agora, vamos falar como é que funciona essa brincadeirinha aqui. A gente tira uma pergunta, você tira uma pergunta e se acertar, ganha um brinde. Então, eu vou testar aqui com a Maria José um pouquinho dos meus conhecimentos. Eu confesso que não sei muita coisa, mas de repente eu vou ganhar um brinde aqui. Vamos lá, Maria José. Bom, as perguntas são sobre os Santos Juninos, né? Nossa, gente, eu nem sabia que São Paulo também é Santos Juninos. Estou sabendo agora. Então, vamos ver se eu vou acertar. Vamos lá. Você tira uma pergunta. Eu que tiro? É. Eu que tiro? Ah... Vamos lá, vamos ver, né? O que é que... Pronto. Eu faço a pergunta para você. Sim. E se você acertar a resposta, você vai escolher um brinde. Hum... Eu adoro ganhar brinde. E essa é muito fácil, viu? Qual a frase usada por João para apresentar Jesus ao mundo? Gente, vocês aí de cá sabem, eu sinceramente não sei, não lembro. É muito fácil, é. Ai, gente, eu não lembro. Me ajude. Perdi o brinde, mas me ajude. Em todas as missas, essa frase é repetida. Gente, que coisa assim rápida, né? Para a pessoa pensar. Não, me ajude. Diga logo, eu não sei. Não sabe. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Está vendo só? Foi João Batista que falou. Eu não sabia. E você vindo aqui, você vai ficar sabendo tudo isso e muito mais. Vem aqui nos santos juninos, nesse recanto, onde você pode nos conhecer e conhecer um pouco mais sobre os santos juninos, que fazem parte da nossa história religiosa e social. A poesia que eu tenho feito, que eu tenho procurado escrever nos últimos anos, tem um objetivo primeiro e único, como Rei Momo, de ser utilizada esta poesia nas escolas. E isso está acontecendo. As principais editoras brasileiras estão interessadas em textos de cordel, de poetas cordelistas. Não só meus, mas de todos os outros. Eu estou surpreso, meu caro amigo, com a visitação de pessoas de quase todos os estados brasileiros. Eles vêm aqui tomar uma cachaça brejeira, eles vêm aqui dançar um forró, e muitos deles vêm aqui até conhecer mesmo o que é literatura de cordel. E eu fico satisfeito, pacientemente explico para eles, quando há alguma dúvida, o que é literatura de cordel. Isto é uma herança portuguesa, com certeza, e que tem raízes paraibanas. E aqui na Vila Nova da Rainha, eu estou encontrando aqui com uma personalidade, ele que está... Estudinho? Isso não, viu? Só estudo não. Mas que está recebendo muito bem todo mundo que chega para aqui. É, eu sou o mais novo, mais novo, anfitrião da vila, não é? Que o São João agora está só começando aqui em Campina Grande, não é, Bira? E aqui nós estamos aqui nessa brincadeira arretada dentro da Vila Nova da Rainha. Marrova ainda tem forró no pé? Minha filha, aí, ó, é só assim, ó. Venham para cá, ainda dá tempo, viu, ó, e está sobrando gente aqui para todo canto. Eu convido pessoalmente e vocês não vão se arrepender. Alegria a mundo dação, para a gente, 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 para a gente. E esse aqui é o melhor do mundo.